E aí pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com Zueirama, o jogo dos memes. Então vamos lá continuar, agora é Boys Dino Shark. Zoinho já está equipado, raiz, bora jogar. Vamos lá, Zoinho, é agora, hein. Então é, mané, para com isso. Vamos lá, tiro. Ai, perdi a vida ali. De bobeira, total bobeira. Boa, recuperei a vida. Ai, não. Ai, não. Ai, eu preciso daquilo. Aquele intermitente, sei lá, aquele negócio. Pô, lá vem esses torpedos aí, cara. Como é que eu faço? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uma vida ali embaixo, ó. Peguei. Opa. Ai, não. Não, 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 não. vai zoinho não dá cara, deixa eu pegar isso aí e isso, ai, morri de novo é até o fim, meu irmão sai é até o fim da vida do zoinho não dá cara ai 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 boa zoinho, tirou bastante nele agora ai, não peguei, peguei boa foi a mané, todo intermitente ai toma, tiro boa zoinho muito bom cara agora tu mandou demais ai, perdi a vida demais também ai, não peguei, não peguei ah atira nesse cara ai, uma vida ai, vou morrer peguei a vida, peguei a vida e isso cara não dá ai, não dá quase vamos lá zoinho corre rapaz, vou te arrebentar ai ai boa Ah não! Filho de vida! Muitas vidas! Ah não! Ah tá de brinca que eu peguei esse negócio aí! Ah não! Vai desoisi parce FM! Vai desoisi! Vai desoisito aqui pro Camão! Vai desoisito aqui pro Camão! Ah não morri não velho! Ah morri! Agora o zoinho! Boa! Pô cara perdi uma vida, sério mesmo? Ah não! Detona! Detona! Ah! Perdi! Bem mole né, também Bem mole Total Boa! Ah! Ah! Uma vida! Ah! Vai! Vai! Ah! Locante! Finalmente! Vitória do zoinho! Nossa senhora! Valeu zoinho! Dancinha da vitória! É! Brabíssimo hein! Bem gente! Depois dessa empreitada! Vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos que assistiram! A todos que não assistiram! Dê um like! Compartilhem! Acione o sino para as notificações! E se inscrevam aqui no canal! Nes 4.0! Beleza? Até o próximo vídeo! Tchau!